Música Opa aí galera, fazendo esse vídeo aqui pra falar sobre esse board game, é o Metal Gear Solid né Então ele é basicamente a história ali do primeiro jogo da série né E vai ter os personagens, vai ter muita coisa Então assim, a princípio eu vou fazer esse vídeo aqui Pelo site, que é o único lugar que eu consegui informação Até mesmo os sites gringos aí Eu só vi só o canal do Tom Vassellock com o protótipo do jogo Então assim, tá até pouquíssimas informações aí por enquanto aí Sobre o board game Eu não sei se é estratégia ou se tá muito cedo ainda Eles tão criando ainda o conteúdo, não sei falar não Mas enfim Esse board game aqui, ele parece que vai ser muito top Ele criou algumas mecânicas aí novas, pelo menos que eu não vi em outro jogo E eu achei muito top a implementação ali das regras com a nostalgia que você sente em Lembrar né, dos seus momentos ali nesse jogo aí de Playstation 1 Então esse board game, cara, ele vai vir com 4 personagens pra gente jogar Ele vai vir com... Isso aqui tem 5 personagens aqui porque é uma variação da roupinha da mulher ali Que ela tá com a máscara né Então ali pra quem jogou o primeiro jogo lembra que o Snake quando vê ela a primeira vez Ele nota o rebolado dela, ela com a bundinha rebolando assim E o soldado tá com o gingado muito estranho Aqui são as miniaturas dos soldadinhos que vai patrulhar ali o mapa E aqui são as miniaturas dos bosses Então assim, pelo que eu vi né, que eles contaram ali Vai ter cerca de 12 cenários Desses 12 cenários, mais ou menos 6 ou 7 vão ser lutas contra bosses Então é interessantíssimo Vai ter os tiles em tamanhos diferentes Pra você montar a ambientação ali do cenário Então é totalmente nostálgico Tem essa parada aqui da caixinha, eu achei genial Essa miniatura aqui da caixinha aqui, super top E no jogo em si vão vir 3 livros Vai vir o livro do manual Vai vir o livro da campanha Eu acho que o livro da campanha vai ter ali Algumas partes que Tipo uma revistinha de quadrinhos Contando o que tá acontecendo ali Deve te falar como é que você vai fazer o setup das peças E vai ter um último livrinho que é o VR Missions Pelo que eu vi, essa VR Missions vai permitir Com que você consiga upgrades pro seu personagem Então eu achei um pouco interessante Porque ali, como você tá jogando em modo campanha São vários cenários Os upgrades que você tem do seu personagem Armas que você conseguiu Você vai levar de um cenário pro outro Então tem uma caixinha que vai vir no jogo Que eu esqueci como é que é o nome Que você vai guardar todas as cartas Todos os upgrades que você conseguiu Pra quando você for montar o próximo cenário Você ter aqueles upgrades ali Eu vou estar passando aqui brevemente esse vídeo Parando ele fazendo alguns comentários Então aqui no início É só uma historinha ali pra dar uma ambientação Aí tá falando ali das miniaturas dos bosses Pintado, deve ficar muito louco Essas miniaturas aí Depois que o pessoal começar a pintar Nossa, tá doido Aí vai até dar um pingo de inveja Beleza, vamos aqui pra frente aqui Tem uma coisa que eu vi ali de informação Que essa parte aqui de... Acho que chama codec lá no jogo E vai ali no modo campanha Você vai poder acessar o codec Que é você, acho que ligar pra esse povo aí Aí ou vai ter no mapa, no tile lá algum número Ou vai ter nas cartinhas que você vai liberando Durante o jogo Aí vai ter algum número Você vai lá no manual Vê o número e lê lá O que que tá rolando ali na conversa E eu não sei dizer se tem alguma decisão ali Que você pode fazer que vai influenciar Não sei dizer Eu acho que se tem esse codec lá e tal Acho que deve ter alguma decisão A ou B que você vai querer Aí você decide lá E deve ter algum benefício Ou consequência ali das suas decisões Então beleza Vamos aí pra frente aí Então tá a caixinha super bonita Aí aqui, beleza Aí aqui já dá pra gente ver Um tile com tamanhos diferentes aí Aqui nessa questão aqui Do mapinha O que eu achei legal É a questão do patrulhamento Então o patrulhamento Ele vai funcionar de acordo com a cartinha Que você compra lá Que é o comportamento do pessoal E esse comportamento ele vai variar Se eles estão em alerta Ou se eles estão só patrulhando normalmente Então vai ter uma cartinha com fundo azul Uma com fundo vermelho Você vai comprar do fundo azul Se eles estiverem normalzinho Vai comprar do fundo vermelho Se eles estiverem em alerta Então o em alerta Eles vão estar mais agressivos Aqui nessa parte aqui Dá pra ver que o Snake Ele estava nesse espaço aqui Provavelmente antecipando Que aquele cara iria andar um pouco mais Ele saiu daqui Do possível campo de visão do cara E veio pra trás dessa pilastra aqui Então beleza No jogo A gente vai ter Quatro marcadores De ação E nós vamos poder Estar fazendo as nossas ações De acordo com a nossa necessidade No jogo Então aqui a gente tem Dois lados de ações Onde outra coisa Que eu achei legal no jogo É que por exemplo Essas ações aqui são fixas E isso aqui é variável Variável porque Você tem dois tipos de cenário Que você pode jogar O cenário contra um chefe E o cenário contra os inimigos Ali pra fazer um stealth Pra fazer uma invasão do sistema Algo do tipo Essas ações aqui Elas são usadas Nesses cenários de stealth Que você vai estar se esgueirando Vai estar matando os caras E tal Quando você for jogar contra o boss Cada boss vai ter uma carta específica Daquele boss Que você vai colocar aqui por cima Então vão ter ações Que você vai poder fazer Diferente de cada boss Como não saiu nenhum conteúdo Sobre isso ainda Não dá pra saber Quais ações você vai poder fazer Mas possivelmente Deve ser se esgueirar Ali num matinho Você lutando contra aquela fox Não sei Deve ter coisas bem legais Aí pra poder vir Aqui as ações são De cima é se esgueirar Você não vai fazer barulho Andar normal Você vai O se esgueirar Você anda um espaço só E se andar normal Aqui Você anda dois espaços Porém faz barulho Que é essa iconografia aqui Isso aqui é você Dar umas porradas no cara Tipo de boa ali Você usa só um dado E gasta uma ação Você pode dar um combo no cara Que você gasta duas ações E joga dois dados brancos E um preto Isso aqui é a ação focus Que tem a ver com esses marcadores Aqui embaixo Aqui com os marcadores de focus Cada personagem vai ter quatro desses marcadores E você pode usar no decorrer da sua partida Pra mudar o resultado de dado Alguma ação diferente Por exemplo Esse aqui Você pode jogar um dado branco a menos Ou se mover Então você tem a opção de se mover Com esse marcador aqui Quando você vai usar o marcador desse Você só vira ele ali Pra mostrar que usou Pra repor esses marcadores Você repõe com essa ação de focus aqui Então você gasta uma das suas ações Com o focus E vira esse marcador pra cima Pra poder usar ele novamente depois Então aqui você nunca vai Abrir mão de ações Não tem nada pra mim fazer Não vai abrir mão aí de duas ações Não, você sempre vai estar Usando o que sobra Das suas ações Pra melhorar o seu focus ali As ações aqui do lado de cá Carregar corpo Interagir com porta Pra descobrir a senha Ou com elevador Aqui fazer barulho Pra poder o pessoal ir lá Investigar depois E aqui Matar o cara Pelas costas ali Sorrateiramente Gasta duas ações aqui Então vamos mais pra frente Então aqui Ele gastou dois Dos quatro tokens dele De ação Pra fazer essa ação De matar o cara Que cuidadosamente Então ele Foi ali atrás do cara E deu uma enforcada No doidinho E substituiu ele Por uma caveira Então ali está O corpo morto Do cara no chão Uma questão top Que eu achei A questão das câmeras Igual aqui Nessa parte Ele está Se movimentando Pra baixo Da câmera Já que ela está Olhando esses espaços Pra frente Então a câmera Ela sempre O comportamento Da câmera Pra qual lado Que ela vai estar Virada Vai depender Da carta De comportamento Dos mobs Lá vai falar A cor Que é O lado Que a câmera Está virada No caso Estava azul Ele se moveu Pra baixo Da câmera Esperou A próxima rodada Pra ela Ficar vermelha Aí a câmera Virou pro outro lado E ele continuou Seguindo o movimento Dele Então nessa hora Aqui Ele Ao invés de abrir mão Das ações Que sobraram Ele deve ter Pegado ali E melhorado Focos dele Em alguma das ações Então a câmera Mudou de lado Beleza Aí aqui Essa parte Aqui também É interessante Que ele Aqui está o campo De visão Do cara Ele está olhando E o personagem Precisou passar Por aqui Por algum motivo E o personagem Lá Viu Viu ele Então Deu Deu o sinal De alerta Todos os Inimigos Que estão no mapa Eles vão se mover Uma quantidade De espaço Em direção Ao Snake Porque Aconteceu O alerta Então Essa quantidade De espaços Está lá Na carta De comportamento Também Aí eles Vão tudo Se mover Chega E mete Bala No Snake Então Ali Ele usou Uma ação Dele Para Usar A metralhadora Ali É um item Que ele tem Meteu Pipoco No cara Ali Está falando Sobre A luta Com o boss Cada boss Vai ter A sua A sua Ficha Vai ter As cartas De comportamento Dele E tal Tem pouquíssimo Conteúdo Sobre isso Então Não vou nem Comentar Muito Ali Não Pouquíssimo Conteúdo Sobre isso Não dá Para saber Aqui É a caixinha Que eu falei Então Aqui dentro Dessa caixinha Você vai guardar Todos os Upgrades Que você conseguiu Durante O jogo Para poder Usar Nos próximos Cenários Isso aqui É o manual Do VR Mission Que você vai Conseguir Alguns upgrades Completas Nessas VR Missions Aqui Embaixo Limpe Os VR Missions Que é Para jogar Solo Para conseguir Recompensas Permanentes Aí Isso aqui É o O A parte Que eu falei Do manual Da missão Onde Teve ali Uma breve História Em quadrinhos E aqui É o O Setup Daquele Cenário Da luta Contra o Ocelote Aqui Está falando Para colocar A cartinha Do Ocelote Ali em cima Onde eu falei Ali Está as ações Diferentes Que o Snake Pode fazer Durante Essa luta Miniatura Para caramba Olha o pau Quebrando Então Esse aqui É um cenário Para três Jogadores Aquilo ali Eu acho Que é a viagem Ali Do cara Que editou Não sei Talvez Tenha Algum item Alguma coisa Que permita O personagem Fazer Aquele negócio De ir Para o lado Ali Deixa eu voltar Aqui um pouquinho Mais Aqui Vai ver Que ela Vai dar Um Se proteger Voltou E meter O pipoco No cara Não sei Não vi Nada Sobre isso Não Ali A caixinha E tal Então Beleza Vamos aqui Para baixo Ver se tem Mais alguma coisa Que dá Para a gente Comentar Aqui Então Beleza De um A quatro Jogadores Os cenários Eu não sei Se eu comentei Mas aqui Embaixo É a quantidade De itens Cada personagem Pode levar Aqui é a defesa Dele E aqui Os pontos De vida Se O Quando O O inimigo Ele vai Atingir Na ficha Do inimigo Vai falar Quantos Quantos dados Que ele tem A ficha Do inimigo É essa Questão Aqui Aqui Ele está Falando Dois dados Pretos Aqui está Falando A defesa Dele E quanto De vida Que cada Um dos inimigos Tem Então Esse inimigo Vai jogar Dois dados Pretos Para tentar Atingir O snake Se ele tirar Qualquer valor Três Ou mais Ele acerta O snake Se ele tirar Dois Ou menos O armor Do snake Consegue Absorver O dano Tá Então É mais ou menos Assim que funciona Questão Do ataque E defesa Deixa eu ver Aqui Mais alguma Coisa Aqui Essa Questão Do ponto Azul É quantos Itens Que cada Um pode Levar No maço Aqui O ninjinha Tá com os Três Itens Ali Que é o Limite Dele Eu não Consigo Entender O motivo De Ter um Três Se todo Mundo Tem Três Só falar O limite De item Para levar É três E acabou Não precisava De gastar Essa tinta Azul Aqui Deixa eu Ver Aqui Os itens Os itenzinhos Ali E Aqui Possivelmente Eles estão Fazendo Possivelmente Deve ser Mais de um Jogador Que está Aqui E fizeram Uma emboscada Para esse Cara Que está Igual um Trouxa Foi lá Olhar O barulho Morreu Campanha Batalha De boss Patrulhas Então Acabou Aqui Deixa eu Ver Se tem Mais alguma Coisa Para falar Sobre Esse Board Game Tem Um Manual Se Alguém Quiser Fazer O Download Do Manual Então A Questão Que Eu Falei Ali Do Codec Que Vão Tem Alguns Números Ali Que Você Vai Verificar E Buscar No Manual O Que Está Rolando Ali Naquele Bate Papo Online Os Livrinhos Ali Que Vão Vim Memory Box O Negócio Ali Das Patrulhas O Otacon Ele Tem Um Sistema De Gameplay Bem Legal Que Ele É Focado Em Hackear As Coisas Então Tem Uma Parada No Jogo Que É Interessante Que É Por Exemplo Quando Você Vai Acessar Uma Porta Que Tem 100 Ou Algum Negócio No Computador Aí Vai Falar Que Para Você Fazer Aquela Ação Você Vai Jogar Uma Determinada Quantidade De Dados E Você Precisa Da Determinada Quantidade De Valores De Resultados Por Exemplo Vai Estar Lá 1 3 E 5 Para Você Acessar O Computador Aí O Otacon Ele Tem Bônus Para Essas Jogadas Aí Para Conseguir Esses Resultados Os Tokens Normais Do Jogo 4 Tokens De Ação E Tal As Ações Ali Os Tokens De Ações Os Tokens De Focus Na Maior Parte Das Vez Alguns São Iguais Para Todos Um É Diferente De Todos Outros Jogadores E Algum Ali Pode Ter Só Um Valor Diferente Vai Dar Mais Um Dado Branco Vai Dar Que O Movimento Só Pode Ser Feito Octagonalmente Não Pode Ser Feito Na Diagonal Aqui O Campo De Visão Que Está Falando Aí Eu Acho Que Aqui O De Cima Está Falando O Campo De Visão Do Inimigo E Aqui Embaixo Acredito Que Seja Do Personagem Então Aqui Está Falando Que Se O Inimigo Tiver Virado Para Você Independente Do Da Posição De Ele Nessa Situação Aqui Ele Vai Conseguir Te Ver Nessa Situação Aqui Que Ele Está Virado De Costa Ele Não Vai Conseguir Te Ver Agora Aqui Por Exemplo É Isso Aqui Eu Não Consegui Entender Não Porque Aqui Está Falando Que Tem Um Campo De Visão E Aqui Em Cima Não Tenho Eu Não Consegui Entender Isso Que Não Esse Aqui Está Falando Que Você Consegue Ver O Inimigo Aqui Em Ambos Casos São Não Não Consegui Entender Isso Aqui Não Mas Beleza A Ideia Que Está Passando Aqui É Se Você Vai Traçar Um Quadrado Entre Você E O Inimigo E Olhar Se Tem Alguma Coisa Entre Você E Ele Para Ver Se Você Tem Campo De Se O Inimigo Tem Campo De Visão Se Ou Não Tá É Se O Inimigo Ele Tiver Fazendo Patrulha Ou Algo Do Tipo E Você Vai Contar Os Espaços Se Tiver Algum Inimigo No Meio Do Caminho Dele Ele Vai Só Saltar O Inimigo E Continuar Contando Se O Inimigo Ele No Meio Da Patrulha Dele Ele Terminar O Movimento Dele Em Cima De Um Desses Espaços Que Tem Essa Iconografia Aqui Então Ele Vai Virar 180 Graus E Na Próxima Rodada Dele Ele Vai Andar Pela Mesma Direção Que Ele Veio Deixa Eu Ver Se Tem Mais Alguma Coisa Aqui Estou Falando Sobre Os Itens Do Personagem Que É O Disfarce Da Mulher Ali Olha Lá Igual Falei Um Outro É Sempre Igual Só Muda Só O Valor E Tem Alguma Coisa Que É Totalmente Diferente Ali Igual Essa Mãe Aqui Ela Tem Uma Ação A Mais Então É Isso Aí Cara Esse É O Metal Gear Até Que Durou Pra Caramba O Víde 21 Minutos Ali Se Sair Alguma Coisa Sair Algum Mod Alguma Coisa Assim Eu Faço Um Víde Com As Informações Mais Completas Mas O Próquio Manual Aqui Tá Bem Ruim Depois Vocês Fazem Download Que Vocês Vão Ver Tá Bem Pelos Cocos Assim Bem Básico Mesmo Aqui As Informações Do Manual Tem Uma Questão Do Da Bússola Né Do Que É Só Um Marcador Que Vai Te Ajudar Na Sequência Que Os Inimigos Vão Começar A Agir Que É Esse Marcador Aqui Esse Aqui A Bússola De Patrulha Então A Patrulha Que Tá Em cima Você Começa Sempre Você Olha Onde Está O Marcador Ali No Mapo Provavelmente Vai Tá Na Parte Superior Esquerda Aí Você Começa Com A Patrulha Mais Próxima Dele Vai Dali Para Direita De Cima Para Baixo E Vai Ativando Todas As Miniaturas Uma Por Vez Algumas Armas Vão Ter Munição Vezes Que Você Vai Poder Utilizar Ela E Você Vai Utilizar Esses Marcadores Aqui Outra Questão Que É Se Você Utilizar Aquela Ação Que Vai Nocautear O Personagem Aí Você Vai Colocar Um Ou Dois Tokens Nele De Faz Cartas De Que Você Compra Lepot Tor Quer Ver Deixa Eu Mostrar Aqui Rapidão De Finalizar É Mais Ou Menos Assim A Carta E Dependendo Da Carta Ela Vai Falar Para Você Acordar O Personagem Ela Vai Vim Nesse Formato Aqui Essa Aqui É A A A Para Acordar Os Personagens Estão Nocautear Então Aqui Está Falando Que Se Se Tiver Dois Toques Você Vai Diminuir Para Um Se Ele Acorda Funciona Desse Jeito Olha Negócio Da Câmera Que Eu Falei Então Nessa Rodada A Câmera Vai Estar Olhando Para Direção Vermelha Nessa Rodada Aqui Também Vai Estar Olhando Para Direção Vermelha Então Ali Pode Estar Um Azul Aí Ela Vira De Lugar Mais Só Resolver Tudo Que Está Aqui Da Sequência De Cima Para Abaixo Aqui Está Falando Que Se Os Soldados Tiverem Alerta Eles Vão Andar Quatro Espaços E Se Eles Não Tiverem Alerta Tiver Só Patrulhando Eles Vão Andar Dois Eles Vão Em Direção Algum Alerta Se Tiver Se Não Tiver Eles Vão O Cara Que Tiver Mais Perto Do Eles Vão Em Direção A Caveira Ou Algum Nocauteado Ou Em Direção A Algum Barulho E As Patrulhas Vão Andar Dois Aqui Se Tiver Qualquer Uma Dessas Circunstâncias Aqui Em Cima E Vão Andar Quatro Se Tiver Um Token De Alerta No Mapa Então Acho Que É Isso Aí Se Curtiu O Vídeo Se Inscreva No canal Assim Que Tiver Algum Mod Informação Nova Eu Trago Para Vocês Alguma Coisa De Boss Sei Lá Eu Quero Ver Os Boss Como É Que Vai Ser As Fight Tão Tô Bem Curioso Do Mais É Isso Valeu Falou Bom Jogo Uhul